Sejam todos bem-vindos, senhoras, senhores, é um prazer estar com todos vocês aqui. Gostaríamos de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a doutrina gnóstica, sobre os ensinamentos esotéricos, crísticos, gnósticos. E dentro disso existe algo que é muito interessante, porque tem muito a ver com o porquê que estamos aqui. E quem de verdade nós somos? São algumas perguntas que às vezes a gente se faz. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? E isso tem muito a ver com algo que dentro da gnóstica a gente estuda com o nome de essência. Então, estudamos dentro da gnóstica que a essência é uma emanação de Deus, é uma chispa divina, que pode ser criada em algum lugar da galáxia. Em qualquer lugar da galáxia essa chispa pode ganhar vida. E essa chispa de Deus, ela é emanada da própria divindade de uma forma muito ingênua, ignorante no sentido de ignorar as coisas, de não ter conhecimento, e com uma pureza que a gente poderia dizer, a pureza das crianças. Extremamente pura, inocente e ignorante. E isso daí é muito importante, por quê? Porque essa chispa divina é um embrião de alma de cada ser humano. Mas quando ela é criada, ela ainda não é uma alma, ela é alma em potencial, mas ela ainda não é alma, porque o conjunto da alma vai sendo formada com o tempo. E quando essa chispa é criada em algum lugar da galáxia, em um dado momento ela vai descendo pelos mundos até que ela encontre algum planeta. Em especial nós vamos falar do nosso planeta. Ao chegar no planeta Terra, ela vai ser enviada a uma grande aventura. Uma aventura épica, que em várias mitologias a gente vai encontrar ali um eco. E nessa aventura épica, ela é jogada nesse planeta para que ela possa, dentro daqueles três pontos, deixar de ser ignorante, ignorante, né, e deixar de ser inocente. Ou seja, ela vai aprender coisas. Que isso é o que realmente vai conformando a alma pouco a pouco. E nesse instante, essa pequena chispa, ela é entregue, como uma criança pura, que a gente falava ainda agora, a uma mãe. E essa mãe, dentro do planeta, ela chama a mãe natureza. Então, essa mãe natureza, ela recebe essa chispa, essa essência, essa consciência. E ela vai empreender com essa essência uma aventura maravilhosa. Essa aventura nós falamos que, e chamamos como, com o nome assertivo de evolução elemental. Porque, quando ela chega a esse mundo, ela vai entrar dentro daquilo que se chama reinos elementais. E a partir desse instante que ela entra nos reinos elementais, ela passa a se chamar elemental. E como elemental, ela primeiro passa pelo primeiro reino elemental, que é o reino mineral. Dentro desse reino mineral, ela vai passar, ela vai habitar toda a parte mineral do planeta. Os metais, as pedras, as rochas, a água, que é um mineral. Então, ela vai dar vida, ela vai ser a alma dos minerais daquele planeta. E ali também, ela vai aprendendo coisas. Ela vai aprendendo a magia, a ciência de cada um desses reinos elementais. Vai aprender a ciência, por exemplo, do ouro. Vai aprender a ciência da esmeralda. Vai aprender a ciência do mármore. Vai aprender a magia, a ciência da água. Passando por todos os elementos minerais do planeta. E quando ela chega a um patamar de conhecimento, e que ela dá aquilo que a gente chama, exatamente, ela aprende a sua ciência, ela dá uma oitava. Dentro dessa oitava, ela passa do reino mineral, depois de centenas, milhares de anos, ela adentra ao segundo reino elemental, que é o reino das plantas, ou o reino vegetal. E dentro do reino vegetal, ela vai habitar as árvores, os pequenos arbustros, as fruteiras, a grama. Ou seja, ela vai dar vida, dar ânimo. Ela será a alma das plantas. E ali também ela vai aprender. Vai aprender a ciência da lavanda. Vai aprender a ciência das uvas. Vai aprender a ciência das gardenhas. Vai aprender a ciência das rosas. E vai aprender a magia elemental das plantas em si. E aquilo dali, ela vai aprendendo, saindo daquela ignorância e acumulando o conhecimento das plantas. E aí, até que em um dado momento, ela vai conhecer a ciência que a rege. Ao momento que ela conhece a ciência que a rege como elemental dos vegetais, ela dá mais uma oitava. E nessa oitava, ela vai habitar os animais. Ela vai se transformar em um habitante do reino elemental dos animais. Então, ela vai ser a alma de uma águia. Ela vai ser a alma de um macaco. Ela vai ser a alma de um cachorro. Ela vai ser a alma de um gato. Ou seja, ela vai aprender a ciência de cada um desses reinos. Vai aprender a ciência da onça. Vai aprender a ciência do sabiá. Vai aprender a ciência das maritacas. E ali, ela vai aprendendo toda a ciência que existe nesses reinos. Até que ela conheça a ciência que a rege como elemental animal. A partir desse instante, que ela já passou centenas de anos, milhares de anos ali no reino elemental dos animais, ela dá mais uma oitava. E aí, essa mãe natureza que vem trazendo ela desde baixo, leva essa essência ao reino humano. Que é o reino onde a gente pode fabricar essa alma. E que tudo isso que ela aprendeu desde o início lá, como elemental dos minerais, dos vegetais e dos animais, é o que traz essa essência ao reino humano. E que vai possibilitar que ela possa também conhecer a ciência que a rege como humano. Bom, nesse instante é interessante que a gente faça algumas reflexões. Porque a mãe natureza veio trazendo esses elementares de uma forma mecânica, inclusive, até automata, até o reino humano. Porém, no reino humano a gente precisa despertar consciência. Já não é mais a mãe que dirige. Ela entrega para nós todas as possibilidades para que a gente possa produzir alma. Mas, infelizmente, a gente acaba não fazendo o trabalho que deve ser feito. E esse trabalho passa exatamente por um despertar da consciência, por uma revolução da consciência grande e profunda quando a gente chega dentro do reino humano. Porém, uma das coisas que eu gostaria que todos nós pudéssemos refletir é lá no mineral, no vegetal e no animal, sempre estivemos como essência, como consciência, atrelados à mãe natureza. E é ela com todos os seus atributos que nos ajudou a que a gente desse essas oitavos e pudesse chegar até o reino humano. Porém, dentro do reino humano, muitas vezes a gente se distancia dessa mãe natureza. E é o que a gente vê hoje. Com isso, não estamos dizendo que todos deveriam sair das cidades e ir ao campo, habitar os campos, atrás dessa mãe natureza. Porque a mãe natureza está em todo o planeta. Porém, a gente acaba se desvinculando dela, saindo dentro do que seria a naturalidade da consciência e do comportamento humano, tornando-nos cada vez mais distante dela, tornando-nos, muitas vezes, extremamente superficiais e, por que não dizer, de uma forma até antinatural, de uma forma bem artificial. Temos, às vezes, vidas artificiais. E essa integração com a mãe é interessante, porque dentro do reino humano, a integração com a mãe passa por um detalhe muito interessante e muito simples. Porque dizia um grande sábio, a integração com a mãe natureza passa por cada um de nós ajudá-la em sua evolução. Então, a evolução da mãe natureza é a evolução da vida, como a gente viu ali. Ela que dirige a vida no reino mineral, vegetal e animal. E é essa vida que é a evolução da mãe natureza. Então, nós, como seres humanos, deveríamos aprender a ajudá-la em sua evolução. E se nós vamos analisar profundamente como ajudar a mãe natureza em sua evolução, nós vamos ver que nada mais é do que aprender a respeitar e cuidar a vida que ela dá em abundância. Então, para isso, não necessitamos morar no campo, mas necessitamos, sim, em alguns momentos, sair ao campo. Necessitamos, por exemplo, aprender a cuidar, primeiro, a vida humana que nos foi entregue, essa, o corpo. Cuidar desse corpo, cuidar da nossa saúde mental, espiritual e emocional. Cuidar da vida dos pequenos animais que nos rodeiam, os gatos, os cachorros, os pássaros que estão ao nosso redor. Aprender a cuidar e respeitar as pequenas plantas que temos dentro de casa, nos integrar com uma pequena planta. Para isso, não precisamos ir morar no campo. Devemos aprender a respeitar os minerais que estão ao nosso redor, as pedras que nós temos em casa. É importante tê-las, porque é a vida mineral dentro da casa de cada um de nós. Então, se nós vamos, pouco a pouco, nos integrando com a vida, nós vamos, pouco a pouco, nos integrando com a mãe. E aí sim, essa mãe pode fazer coisas muito boas para o nosso interior, para o desenvolvimento dessa consciência, dessa essência, que chegou ao reino humano e que necessita fabricar alma. E se nós nos integramos com a vida, com essa evolução que essa mãe natureza faz no planeta com a vida, nós vamos desenvolvendo, pouco a pouco, uma sensibilidade para com a vida. E essa sensibilidade é a base para uma alma, porque a alma do ser humano tem que ser sensível, que a gente nunca jamais vá fazer a comparação entre sensibilidade e sentimentalismo. Estamos falando de sensibilidade, de sermos sensíveis à vida, em que realmente a gente respeite, ame e cuide a vida. Então, isso é um dos aspectos importantes que, quando a gente vai se integrando com a mãe natureza, vai nascendo dentro do ser humano. Esse respeito à vida, esse amor à vida, esse cuidado com a vida. E é dessa forma que, dentro do reino humano, cada um de nós pode se integrar com ela e pode ser ajudado por ela para essa grande aventura que falamos, essa aventura humana, ou essa aventura da consciência humana, que um dia tem que se transformar de uma pequena chispa em uma alma gigante, cheia de amor, de compaixão e de sensibilidade. Foi um grande prazer estar com todos vocês e até uma próxima vez. Tchau!